O Rodrigo Santana é a pessoa que fala também da sua vida privada ou é a pessoa que prefere, ou é aquele Rodrigo Santana lá do começo, que tá um pouco mais tímido, que prefere guardar a sua vida? Eu acho que assim, de uns tempos pra cá, eu comecei a achar que nesse sentido, na minha intimidade, pelo menos na minha questão matrimonial, era um dever meu expor para que, cada vez mais a gente consiga normatizar as relações homoafetivas, né, pra que isso... Então assim, hoje em dia, se eu tô numa loja e vou comprar uma blusa masculina, por um tempo, eu falava, não, é um presente. Hoje eu falo, não, é um presente pro meu marido. Eu faço questão de deixar claro pra que comece a ser uma rotina, sabe? Assim, no Uber eu evitava falar se tivesse que... Em alguma... É, não, eu vou pegar ali uma pessoa... Não, eu vou pegar meu marido que tá ali parado, aquele ali, ó... Sabe? Eu acho que eu comecei a fazer disso um exercício pra que se torne comum. Eu acho... Porque a gente já não é, aos olhos da sociedade, essa normatização, ela parece que ela não consegue se dar, né? Então assim, se eu estiver na academia e estiver malhando com ele, me despedir e der um beijo, eu sinto que isso já rola um... Então assim, e essa sensação de você ter que se podar a vida inteira, porque você não pode fazer um gesto de carinho em alguém, é surreal. De incômoda. Você fala, cacete, eu só vou fazer um carinho. Eu não tô aqui transando com ninguém. Eu tô querendo fazer um carinho, mas ao mesmo tempo isso sempre é muito observado pelos olhos dos outros, entende? Então assim, cada vez mais, nesse sentido, eu faço questão de falar disso abertamente. E como é que você percebe a reação das pessoas? Tem sido positiva? Você acha que você tem conseguido avançar nesse território? Então, eu tenho o privilégio de ser ator, né? De ser ator, de ser uma pessoa pública, então acho que, graças a Deus, acho que as pessoas, de alguma maneira, têm um carinho por mim. E eu acho que isso dá uma ajudada. Fico imaginando como tá hoje na comunidade de onde eu vim, sabe? Se as pessoas já são mais respeitosas ou estão vivendo as mesmas piadinhas que eu vivi. Ainda hoje, entende? Então assim, o que me entristece é que eu tenho quase que a certeza que ainda estão vivendo as mesmas piadinhas que eu vivi. Então acho que eu, enquanto pessoa pública, tenho o dever de, nesse sentido, te falar, não, é meu marido. Vem aqui, amor, sabe? Se ele estivesse aqui, pra que as pessoas vejam que... Normalizou. Que assim como a Glória... A Glória virou nossa pauta, né? Se como a Glória pode apresentar o Fábio Júnior, eu podia apresentar ela. Sabe? Quando não tá exato, ela tá alguém falando Ei, eu tô aqui, oi, eu sou namorado, eu tô falando... É, acho que é isso, entende? Porque eu acho que já é a hora. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui.